Eu vou deixar um vídeo aqui para vocês para compensar essa semana que eu não faleci. Deixa eu explicar o que aconteceu primeiro, tá? Primeiro que o meu celular não está colaborando com a memória. Segundo que a minha câmera também não está colaborando com a bateria. Eu preciso comprar uma bateria nova para ela porque ela não segura a bateria. E terceira coisa, apertar as coisas aqui em casa. Então eu tive que focar mais em vender bolos, em conseguir clientes novos, né? Para a gente conseguir levantar um dinheiro, né? Para a gente pagar nosso aluguel, nossas contas, né? Como você fala, a gente paga aluguel aqui em casa. Então a gente teve que se dedicar um pouco mais. Por isso que eu não estava com o tempo de gravar vídeos, editadas ou tudo. Né? Esses são os motivos que eu desapareci esses nove dias, né? Porque já tinha gente à procura de... Então é isso. Só que essa semana a gente conseguiu levantar um dinheiro, né? Vendeu bastante coisas aqui no condomínio, no condomínio da minha sogra. Então a gente conseguiu levantar um dinheiro. Conseguiu pagar todas as contas, graças a Deus. Né? E estou de volta aqui com vocês. Então vamos assistir um vídeo. Que é o melhor momento do Dudu. Gente, vocês vão amar esse vídeo. Vocês vão amar. Esse vídeo merece muito like. Então já deixa o seu like agora. Tá bom? É... Desde quando o Dudu nasceu eu gravei vários momentos dele. Então eu juntei todos esses momentos e deixei um vídeo só. Que é esse vídeo que eu vou buscar agora. Tá bom? Pra vocês. Então é isso. Venho aqui pra dar essa explicação e deixar esse vídeo pra vocês. Um beijo. Um beijo. Curta o vídeo. Tá bom? E se você ainda não é inscrito. Se inscreve e deixa seu comentário aqui. Tá bom? Pra gente. Ah! O vídeo de pergunta vai ser gravado hoje. Tá bom? De perguntas que vocês deixaram aqui. Pois é... Ah! Vocês são muito criativos. Eu amei todas as perguntas. Tá bom? É isso. Então é isso. Esse é o vídeo. Eu amo vocês. Aí eu tava tentando fazer um vídeo pro tiktok. Não deu certo. O Carlos também tentou. Não deu certo. O Carlos tava arrumando a bolsa do Dudu pra ir pro hospital. Diz ele que sabia arrumar, né? Mas no final eu tive que refazer tudo. Última fotinho da barrigão. Antes de ir pro hospital. Um miguelzinho arrumado pra ir pra casa da minha mãe. E a nossa última foto. Aí eu já tava no hospital. Com essa camisola linda. Que eles oferecem pra gente lá. E a fotinho do Carlos. O Carlos já tava com a cara de choro. Tô fotinho. E agora sim a foto do nosso príncipe. E a primeira foto dele. Aí é vídeo. Um vídeo que o Carlos gravou dele. E como ele tá bonito e bem gordinho, né? Ele nasceu bem gordo. Eu já falei o quilo dele, né? Ele nasceu com 4 quilos e 100. Então ele nasceu bem gordinho. Cabeludo. Olha como ele nasceu cabeludo, gente. Ai, eu queria muito dividir esse momento com vocês. Esses vídeos eu gravei tudo no hospital. Esses aí o Carlos que gravou, né? Porque eu tava na mesa ainda. E essa daí é o vídeo dele tentando chupar o dedo. Porque ele queria mamar. Olha só. Olha, dá pra ver os bracinhos dele. Como ele é gordinho. Aí eu já tava no quarto. E ali eu tava dividindo o quarto com outras mamães. Tinha mais duas mamães aí no quarto. E eu e mais duas. Olha. Aí eu tudo tava procurando o peito, tá? Então, ele já nasceu faminto. E meu amigo, ele ainda não tinha tomado banho. Eu tava esperando a enfermeira pra dar banho nele. Porque o primeiro banho no hospital quem dá é a enfermeira. E eu tava esperando ela pra poder dar o banho nele. Né? Aí ele já tomou banho. Olha, eu não conseguia nem abrir o olho. Gente, como ele mudou, né? Olha, ele tava tentando abrir o olho. Ele já tinha tomado banho. Aí a enfermeira fez esse toque péssimo do olho dele. Ele já tava bem limpo. Muito cheiroso. Eu tava mostrando um pouquinho do quarto que eu fiquei. Mas já era no outro dia, no dia seguinte. Tava sol já. A outra mamãe ele tava dormindo. E o gordo já tinha mamado. E tava dormindo. Ele dormiu muito bem no hospital. No hospital ele não me deu trabalho assim de chorar nem nada disso. Ele foi muito bonzinho. Olha só. Ele já tinha tomado outro banho. E eu já tinha trocado a roupinha dele. Uma moça que tava lá ajudando a filha dela que me ajudou a dar banho nele. Foi porque a enfermeira só dá o banho no primeiro dia. Nos outros dias a mãe tem que se virar. E como o meu foi cesárea, eu tava com as pontas. Eu tava bem dolorido. Enquanto a outra moça me ajudou a dar banho nele. Olha ele aí. Ele tava mamando. Nesse vídeo. E eu tava mostrando pro Carlos que ele tava com essas manchinhas no rosto. Sabe? Vermelhinho. Essas bolinhas. No nariz. Mas a médica passou e disse que era normal. Ó. Aí não reparei na minha cara. Eu tava dando leite pra ele. Porque ele ficou dois dias sem fazer xixi no hospital. Aí a médica pediu pra dar a fórmula. Que é esse leitinho aí que ele tá tomando. E como no hospital ele não dá um bico. Eu dei no copinho pra ele. Bem devagarzinho. E ele adorou tá? Tomando um copinho. Ele tomou tudo. Olha só. Ele tomava tudo. E ela falou que ia ajudar ele a fazer xixi. Nossa. Fiquei tão preocupada gente. Mas aí depois que ele tomou essa fórmula. Ele fez xixi. E a gente teve alta. Aí eu ainda tava no hospital. Mandando foto pra todo mundo. Essa daí. Foi antes dele sair. Pra vir embora. Que a gente já tinha recebido alta. Eu tava até com os documentos ali. Uma pasta de documento. E aí. Tava no hospital aí. E eu ainda tava no hospital. No hospital também. E aí eu já tava em casa. A gente já tinha chegado em casa. O Miguel. Ainda tava na minha mãe. Né. E o Carlos aí. Babando. Nele. O Carlos. Babou desde o primeiro dia né. O pai babão mesmo. O Miguel ainda tava na casa da minha mãe. Porque como eu fui pro hospital. Não tinha com quem ele ficasse. Porque o Carlos ia ter que ficar indo no hospital me visitar né. Aí ia ficar difícil de levar o Miguel né. Porque não podia entrar. Aí. Esses dias o Miguel ficou com a minha mãe. Né. Então o Miguel ainda não tinha conhecido o Dudu ainda. Mas. Me mandava mensagem todos os dias. Pra. Falar com o Dudu. Pro vídeo. E era assim. Todos os dias. Olha. Eu colocava o Dudu na banheira. Né. Eu colocava o Miguel também. Como o Miguel era bebê. Colocava o Dudu na banheira. Agora eu tô olhando na banheira. Que eu tinha medo dele virar. Sei lá. De ele se sufocar. Coisa de mãe sabe. Que a mãe vai me entender. Né. Aí eu tô dependo de novo as fotos de um dele. Mas ele tava agitado. Porque ele queria mamar. Né. Ele tava meio vermelhinho. Parecia um pimentão. Como ele queria mamar. Ele não colaborou pra fazer as fotos. Agora vai ver o vídeo que foi a primeira vez que o Miguel viu o Dudu. E prepare-se. Ó. Aí o Miguel chegou com meus pais. Né. Ele foi todo feliz. Perguntando. Cadê o Dudu. Aí ele foi. Ele ficou assim olhando. O Dudu tava dormindo na banheira. Aí ele meio que ficou assim sem acreditar. Aí ele falou. Nessa hora ele falou. Mãe ele é grande. Mãe ele é grande. E foi esse. Eu sei. Eu não gravei muito. Né. Ele era outro vídeo. Deu. Fazendo umas fotos dele. Eu não gravei muito. Porque nessa época eu não tava com esse clima de vlog. Não tava nesse ritmo de vlog. Mas se eu tivesse. Vocês teriam visto a reação dele segurando. Essas coisas. Aí o Dudu já tava acho que um mês. Deixa eu pensar. Deixa eu lembrar né. Eu acho que ele já tinha um mês. Eu acho que ele tinha um mês. Ele sempre foi muito espertinho. Ficava olhando as coisas e tudo. Ó. Vocês tão vendo como ele mudou. Assim tipo. Ele perdeu o cabelo né. Ele ficou carequinha. Aí agora o cabelo novo que nasceu dele é mais clarinho. Ele nasceu com o cabelo bem escurinho. E ele nasceu com bastante cabelo. Olha como ele leva cabelo do lado. Eu fico olhando assim os vídeos do Dudu. E eu fico pensando. Nossa. Como eles mudam né. Assim um mês praticamente eles mudam assim. É incrível. Então. Deixa eu ver se tem mais vídeo. Os próximos vídeos. Qual serão? Deixa eu ver. Aqui é outro vídeo dele. Acho que aqui ele tava com dois meses. E ele já ficava bem acordado. E ele já interagia bastante. Ficava falando. Procurando. Gritando. Porque ele gosta de gritar tá gente. E aí ele ainda tava com o cabelinho. O cabelinho não tinha caindo ainda dele. Mas tem uns vídeos que ele já tava com um pouquinho menos cabelo. Olha. Aqui ele já tá com uns três pra quatro meses. Olha. Ele já tá com aquela manchinha vermelha na testa. Hoje em dia ele ainda não tem mais essa manchinha. Já sumiu completamente. Mas aqui ele já tava na fase de sorrir. Então a gente falava com ele. E ele já sorria bastante pra gente nessa fase de três meses. Ele já tava entendendo a gente. Aqui foi esse curativo na cabeça dele. Foi porque o Dudu caiu tá gente. Acho que ele tava com quatro meses. Ele caiu no chão. E ficou com esse curativo aí. A gente já levou nosso tamanho. Não deu nada. A gente fez exame. Não deu nada. Ele aprendeu a virar. E eu simplesmente fui buscar uma fralda assim do lado tá. E ele caiu. Mas não aconteceu nada tá. Ele tá bem. Ele ficou bem na hora. A gente levou no hospital. Fez exame. Ele ficou. 100%. Na verdade ele chegou no hospital dando risada. E o médico disse. Eu vou pedir exame. Porque eu tenho que pedir. Mas ele tá 100% bom. Ele tá dando risada na nossa cara. Deixa eu mostrar pra vocês esse vídeo. Pra vocês verem como ele mudou. Nesse vídeo. Ele já tinha perdido todo o cabelo. Então ele já tava super caraquinho. Olha só. Como ele mudou. Já tava super caraquinho. Aí ele tava brincando com os. Com os usinhos. Aqui já dá pra ver ele bem caraquinho de novo. Aqui o cabelo já estava voltando a crescer. E ele já tava aprendendo a ficar com a cabecinha mais firme. Nesse vídeo. Ele conseguia ficar mais tempo. Com a cabecinha firme. Um vídeo da introdução alimentar dele. Tem vídeo aqui no canal. Com mais cenas da introdução alimentar. Mas aí ele tava chupando laranja. Ele gosta de laranja. Fruta que ele gosta. Laranja, abacate e banana. São as frutinhas que ele mais gosta. E aí ele tava devorando uma laranja. E pode ver que aqui ele já tá com mais cabelo em cima. A lateral ainda tá carequinha. Mas em cima já tem bastante cabelo. Então é isso gente. Esse foi o nosso vídeo de hoje. Cenas especiais do Dudu. Pra dividir com vocês. Que eu sei que vocês gostam muito. E agora eu vou deixar umas fotinhos dele. Aqui pra vocês. Essa ele tá do estilo né. Essa de uxinho. Essa outra dele de uxo. E a última. Beijo. Tchau. Tchau.